Bom dia, quarta-feira, para quem começa o dia do mesmo jeito que estava ontem, chuviscando, olha isso. O que eu vou fazer hoje? Já que eu não tenho como passar pano, porque está molhando, está chovendo, eu vou passar o aspirador, dar uma organizada nessa coisa, e eu quero mostrar para vocês com mais calma agora, já menos emocionada, o que eu ganhei do meu marido na segunda-feira. Olha que coisa mais linda, o meu ventilador rosa, eu ganhei segunda-feira de tarde, depois que ele chegou do serviço, ele demorou um pouquinho, eu achei que ele estivesse ficando trabalhando, tivesse ficado um pouco mais no trabalho, mas não, ele estava comprando um ventilador para mim, para o verão que está chegando logo, logo. Então, esse foi meu presente, não é o dia de aniversário, é um presente, ele me deu. Querido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou limpar o chão, eu vou passar o aspirador em toda a casa, vou aspirar o banheiro agora, depois eu vou aspirar os quartos, depois desse para aspirar aqui embaixo. E é o que eu vou fazer, não vou lavar roupa, porque não tem nem onde estender, e não está secando nada, né? Eu estou com um negócio de artesanato aqui embaixo, que eu tenho que terminar de fazer isso aqui, mas onde eu acabei não fazendo nada, bateu preguiça, eu não fiz, mas hoje eu prometo que eu vou dar um jeito de fazer isso. Então, é isso aí, eu quero ver se eu... não está bom para tirar foto, né? Não fica bonita a imagem, por causa que o tempo está escuro, mas eu quero selecionar algumas coisas para pôr lá no Facebook, algumas coisas que eu já tenho pronto, quero ver se eu faço uma promoção. E é isso, então, gente, eu vou começar a me mexer. Já botei para descongelar o... lá, ó, o lombinho, ele quer que eu faça richeado, eu vou tentar fazer richeado. E é isso aí, eu não estou... eu tenho que limpar esse balcão e aquele balcão lá. Então, os dois eu tenho que limpar, mas com o tempo desse jeito, a sensação de dar que parece que não fica limpo. Então, enquanto o tempo não mudar, eu não vou limpar essas coisas, eu vou esperar para amanhã ou para sexta. Eu acho que vai começar a melhorar o tempo a partir de amanhã. Então, hoje, a tarefa da casa é aspirar. Vamos lá! Eu me prometi que eu ia terminar isso aqui hoje, e é o que eu vou fazer. Eu estou... Eu estou... entre o vídeo e o outro que eu assisto, das meninas que eu gosto, eu estou trabalhando. Aqui ficou uma pontinha. Então, eu tenho que tirar essa pontinha. Pronto. Agora, eu tenho que fechar, eu estou aqui, eu tenho que fechar até chegar aqui. Essa parte eu vou deixar para poder pôr um pouquinho de plumante. É um fiozinho prateado, ó, que a minha sobrinha me deu. Aqui eu tenho que ajeitar o cantinho. Ó, aqui. Eu ainda tenho mais uma luvinha e mais uma arvorezinha, que eu tenho que casear, para depois eu ver o que eu vou fazer. Aqui, para o projeto que eu quero fazer, né? Eu já tenho algumas coisinhas prontas. Vocês já sabem, quem me conhece, conhece o canal, já sabe que eu amo rosa, né? Então, tem que ter no projeto algo rosa. Aqui vai dar para fazer mais esse aqui, porque a linha já está muito curta. Ó, já está difícil de passar ela, então, está na hora de trocar. Ó, olha que amor, eu vou trocar a linha. Já fiz aqui e aqui. Ó, esse é um lado e esse aqui é o outro. Olha que amor, eu fiz umas bolinhas com a própria linha que sobrou. Eu fiz esses detalhezinhos, ó. Tá? Ó, olha que amor. Agora, eu vou fazer a arvorezinha. Ó, aqui pode ver que eu botei bem pouquinha coisa de plumante aqui no meio, só para dar esse gordinho, está vendo? Ó, vem um pouquinho a coisa. Ó, a diferença daqui que não tem, ó. Para cá que tem. Então, tem esse gordinho. Então, agora eu vou fazer a arvorezinha. Eu tenho pegadinha verde que eu vou fazer a arvorezinha. Tá? Olha, já fiz a arvorezinha. Esse aqui é a frente. Aí, eu fiz os nozinhos franceses. Não tem uma costuradinha. Atrás ficou assim, ó. E esse aqui está prontinho. Olha que amor. Que bonitinho. Aí, eu já fiz essa. Já fiz essa. Já tenho os pacotinhos. Eu já tenho... Eu tenho os pacotinhos. Eu tenho a estrelinha. E agora eu... Ah, e tem a luvinha. Agora eu vou fazer a luvinha preta. Que é do Papai Noel, né? A luvinha preta. Só que aqui eu vou fazer tudo com fiozinho dourado. Fiozinho prateado. Eu não vou fazer com linha preta aqui. Fazer tudo prateado para dar um brilhozinho. E aí, eu tenho que cortar mais. Mas, primeiro, eu vou ver o projeto que eu estou tentando... Que eu quero enfeitar. O que eu quero fazer. Para ver se isso é necessário mais ou não. Mas, daí eu vejo. É cinco. E uns quebradinhos agora. Deu uma fome. Eu passei um cafezinho preto agora. Bem fresquinho. Eu tomei todo... De manhã cedo, eu tomei café preto com o meu marido. De manhã cedo. Que é para acordar. Depois, eu só tomei café com leite. Aí, eu tomei, acho que uns dois cafés com leite. Mais leite do que café. E agora, eu me dei vontade de tomar um cafezinho preto. E eu fiz uma bolachinha, para mim. De canela. Um pouquinho de açúcar. Ovo. As coisinhas que eu misturo, assim. Para aguentar até a hora do meu marido chegar. Para a gente jantar. Recheiei os dois lombinhos. Botei linguiçinha. E bacon picadinho. Já deixei temperado desde o manhã, né? Então, agora eu vou botar no forno. Porque ele demora. Eu vou cozinhar umas batatas. Vou dar uma ferventada bem de leve. Em um brócolis. As coisas que eu quero pôr aqui também. Cenoura, que eu quero botar todos esses legumes juntos. Mas, como demora para assar. Eu vou botar o lombinho antes. Gente, eu voltei. Queria mostrar para vocês o tamanho que está já o tapete. Olha que tem um. Já está no tamanho daquele que eu fiz. Que virou o cintinho de mesa. Olha só que bonito. Estou esperando o marido chegar. Daqui a pouco deve chegar. Eu ouvi a voz dele. Acho que ele deve estar subindo já. Está falando com o vizinho. Então, é isso. Gente, aqui está escuro. Deixa eu botar mais na claridade. Olha só que espetáculo que ficou esse lombinho. Tem cenoura, batata, cebola e brócolis. O cheiro está espetacular. Então, a janta já está pronta. Só estou esperando o marido chegar. E já fiz um arrozinho. E com esse prato maravilhoso, espetacular, eu encerro o vlog de hoje, de quarta-feira. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Beijo. Tchau.